Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Olha só como é que ele fica. Com o ponto meia ressaltadinho aqui. E duas laçadinhas aqui. E para fazer esse ponto, você só precisa fazer duas carreiras. São duas carreiras apenas. Duas carreiras de repetições. E ele vai ficar assim. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Tá? Então, para fazer esse ponto, precisa-se de uma quantidade que seja múltiplos de três. Tá? Então, eu tô fazendo uma amostra aqui com 18 pontos. Tá? Não tô usando os dois pontos de bordas, não. Tá? Pra não confundir. Eu vou fazer só o ponto mesmo. Tá? Tô utilizando uma agulha 7, porque o meu fio é grosso, é compatível. E também fica mais fácil pra visualizar. Então, vamos lá. A minha primeira carreira vai ser assim. Muito fácil. É. Um meia, uma laçada e dois tricots. Então, eu vou fazer. Um meia. Opa. O meu meia é torcido, tá? Mas vocês podem fazer o ponto meia normal, tá? O ponto meia que você sabe fazer, que você já está acostumada a fazer. Tá? O meu é torcido. Então, o meu ponto meia. Uma laçada. Um tricô. Dois tricôs. Aí, eu vou fazer assim. Vou passar a laçada. Por cima dos dois pontos em tricô. É só isso. Eu vou fazer esse procedimento aqui, até o final da minha carreira. Vai ser todo assim. Então, a minha primeira carreira vai ser... Um meia. Uma laçada. E dois tricôs. Um. Dois. Vou pegar a laçada. E vou passar por cima dos dois pontos. Vou repetir. Um meia. Uma laçada. Um tricô. Dois tricôs. Vou pegar a laçada. Opa. Cadê minha laçada, gente? Ó, laçadinho difícil. E vou passar por cima dos dois pontos. É que a minha maluzinha tá mordendo a minha canela. Aí, filha. De novo. Um meia. Um meia. Uma laçada. Um tricô. Dois tricôs. Vou pegar a laçada. E vou passar por cima dos dois pontos em tricô. Só isso. Um meia. Uma laçada. Um tricô. Dois tricôs. Vou fazer a laçada por cima dos dois pontos. Um meia. Uma laçada. Um tricô. Dois tricôs. Vou pegar a laçada. E passar por cima. Opa. Dos dois. Prontinho. Terminei a minha primeira carreira. A minha segunda carreira vai ser todinha em tricô. Só tricô. Tá? Ó. Meu avesso todinho é só em tricô. Aí, eu vou fazer. Um. Dois. Três. Opa. Tô fazendo rápido, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dois oito. E é isso. O pontinho vai ficar desse jeitinho aqui. Só com essas duas carreiras de repetições. Olha. Ele bem abertinho aqui. Ele vai ficar com o meia, ressaltadinho. Vamos lá. E aqui no meinho vai ficar essa argolinha aqui. Olha só. Então, a primeira carreira é um meia, uma laçada, dois pontos em tricô. E passar a laçada por cima dos dois pontos em tricô. Até o final da carreira. E a segunda carreira, ela é todinha em tricô. De qualquer forma, eu vou deixar a receita desse ponto na descrição do vídeo. E se você gostou desse pontinho, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço. Se inscreve. E ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço, gente. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.